Então se você está pensando em desbloquear seu Nintendo Switch usando um dos dois produtos da Team Secutor Nesse vídeo eu vou explicar para vocês as principais diferenças para você decidir qual você deve optar, qual vai ser melhor para você Então existe o SX Pro que custa aqui no Brasil R$210,00, pode ser quando você esteja vendo esse vídeo ou esteja com uma diferença de preço Então vai depender da data que você estiver vendo Num vídeo futuro eu vou mostrar como você compra, onde, vou deixar os links tudo certinho Esse vídeo é só para explicar a diferença E o outro produto é apenas o sistema operacional SXOS Vamos agora comentar sobre o SX Pro Então o pacote Pro, além de uma licença do SXOS, que é o sistema operacional que vai desbloquear o seu Nintendo Switch Você vai receber também um dongle, que é essa peça aqui, que ela é ligada no USB tipo C E mais o DIG, essa peça aqui que ele dá aquele curto, né, que ele faz o jumpamento, né, do pino 1 com o 10 do seu Nintendo Switch Então como que funciona esse Pro? Você vai comprar aqui no Brasil, vai ser enviado pelo correio, você vai receber essa peça, então vai demorar um pouquinho Por enquanto eles estão com uma grande demanda, tá, então você está comprando em notes, a média é de pelo menos um mês Para daí sim ser enviado esse conjunto para você Então vai vir a licença, já dentro dessa própria pecinha Você vai pôr o DIG no lugar do Joy-Con direito do seu aparelho Vai iniciar o aparelho apertando e segurando o botão de mais e depois o de power A tela vai ficar preta E com isso vai ser acessado o conteúdo dessa peça Lógico, você tem que fazer uma preparação no cartão micro SD, mas isso vai ficar, micro SD, né Mas isso vai ficar para um outro vídeo Pronto, fez isso O teu aparelho já está desbloqueado Você só copia o jogos formato .xci Para dentro do seu cartão E você passa a jogar Toda vez que você desligar totalmente o seu aparelho Embora você possa deixar ele em standby, tá Mas se acontecer alguma coisa e você desligar ele totalmente Quando ele desliga sozinho, por falta de bateria, ele ainda salva 2% da tua bateria Mas se você deixar muito tempo sem descarregar Você vai ter que conectar o seu aparelho novamente Nessa peça e nessa peça Se você usar o Auto SM, tá Daí você não vai precisar dessa peça Mas essa sempre vai ser necessária Poxa, se eu não tiver essa peça, eu tenho como ligar o videogame sem ter? Ela tem, só que daí você vai precisar de um PC com os programas específicos Ou de um celular ou tablet com Android A vantagem dessa peça é que se você for instalar para algum amigo Ela não tem mais a licença dentro dela Mas você ainda pode usar essa peça no outro Nintendo Switch A pessoa compra só a licença e vai ser bem fácil o processo de instalação Você vai precisar de um computador mesmo tendo essa peça Mas apenas para pôr alguns arquivos dentro ali do micro SD e os jogos Mas para fazer o desbloqueio, essa peça faz tudo por você Então ela é bem prática e eu achei bem interessante A possibilidade de você poder usar Para desbloquear outros videogames Mesmo tendo que comprar apenas a licença Qual que é a desvantagem dela? É que se você estiver com bastante pressa Você vai ter que aguardar E isso pode ser um empecilho para você Agora vamos falar sobre o produto mais simples Que é apenas o SXOS Ou seja, apenas a licença, o sistema operacional Bom, o SXOS é mais simples Porque você compra A promessa deles é dali até 2, 3 dias Eles te enviam por e-mail um código Que vai ser o código de ativação do SXOS Daí o que você vai fazer? Você vai abaixar a versão dele Que ela está constantemente sendo atualizada Agora estamos na 1.3 Abaixou essa versão Você vai vir aqui no... Isso pelo próprio site deles Nesse que eu acho fantástico Você vai vir aqui em manual Vai escolher aqui... Não é português do Brasil Mas português de Portugal já serve Então vai estar aqui em português Vai estar explicando como que você instala E o principal Você já baixou o SXOS Então não precisa baixar por aqui Eu não sei se esse link dá para o mais atual Acredito que dê Então você vai baixar o programa Que você precisa ter no computador E o arquivo que você precisa carregar nesse programa Para que você tenha acesso ao seu Nintendo Switch Então nesse SXOS é muito mais rápido Porque você não precisa receber nada Na sua casa é tudo virtual Então é um processo extremamente ágil Só que daí você vai ter que ter um computador Vai ter que ter um cabo USB tipo C Ou um adaptador USB para USB tipo C Para você poder conectar no seu videogame Então eu não diria que é mais difícil De você desbloquear o videogame Usando só o sistema operacional Mas se você está meio com medo O outro sistema pode ser Que venha a pecinha Pode ser algo mais prático então Tá Então nesse daqui eu recebo O meu código para o sistema operacional Abaixo esse programa Instalo o drive que tem nele Abro esse programa Carrego esse arquivo Jogo dentro do meu videogame Eu vou ter que comprar daí um dig Pela internet né Tem no mercado livre Aquelas opções caseiras E com clipes Com papel alumínio lá Aquilo eu não recomendo né Eu acho mais fácil você comprar pecinha Além que você vai precisar dela mais vezes Se você não usar o modo auto RCM Então quais são as diferenças Entre os dois produtos Falando assim a grosso modo Então é o preço Só o sistema operacional É R$105 Se você comprar O conjunto onde vem essas peças É R$210 Então se você comprar Só o sistema operacional Ele vai ser enviado O código Para transformar Na licença Pelo correio Você tem que fazer Uma adaptação Ou comprar essa peça Aconselho muito o mercado livre Tem valores ótimos E você não vai ter Essa peça aqui Ela vai ser substituída Por um cabo USB tipo C Ligado no seu computador Ou no tablet Ou num smartphone Com Android Se acontecer de você Estar na rua Viajar E por um caso O seu Switch Ficar no seu console Ficar totalmente sem bateria Ou alguém desligá-lo Por completo Você pode ligar então No celular Pelo cabo USB Eu acho bem prático O computador A não ser que você leve Sempre o seu notebook junto Eu acho meio complicado E essa peça Para essa finalidade É muito simples Então veja o que você quer Se você quer ter uma peça Que torna a sua vida Mais fácil Você ainda pode usar Para instalar No console dos amigos Lógico que eles vão ter Que comprar A licença Aquela de R$105 Mas para instalar Você pode usar Essa peça aqui Ou se você quer Comprar a licença Ela já chega rápido Você abaixa ali Os arquivos A melhor lugar Para baixar esses programas Desculpe E arquivos Para você fazer o desbloqueio E ali é onde eu mostrei Que é no próprio manual Do sistema SXOS Então eu acho que Ficou bem claro Eu já falei Dos benefícios Agora cabe a você decidir Se você quer Esperar e pagar mais caro Pelo sistema PRO Ou se você quer Algo mais rápido E você vai ter Um pouquinho mais de trabalho Para comprar só O sistema SXOS Ou seja Vai comprar só Um número de série Que vai vir No seu e-mail cadastrado Espero que Esses vídeos Estejam ajudando Você a se decidir Um abração A todos